Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal, eu sou o Osmar Kola. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como você pegar e baixar a fonte para atualizar as suas fontes do Canva. Então lá no programa do Canva tem várias fontes, a gente sabe disso, mas se você em algum momento quer colocar fonte diferente, então vou mostrar para você um site também que você pode ir lá, pegar a fonte que você deseja e colocar lá dentro do seu Canva para utilizar. Se você chegou agora aqui no canal, é novo, nunca viu o meu canal, nunca viu os vídeos e tudo mais, então, meu amigo, dá uma força aqui para o canal, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscrever, não custa nada, tá? Então clica aí, se inscreve, faça parte aqui do canal, tem muitos vídeos bons, também vídeos sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital e muito mais. Então vamos lá para a tela agora, vou mostrar para você como que faz para você baixar então as fontes que você precisa para o seu Canva. Vamos lá! Muito bem pessoal, já estou aqui na tela para mostrar para vocês, vamos lá do zero então. Existem muitos sites aí, mas eu vou procurar aqui por um, que é o da fontes, está bem esse aqui. Esse já aparece aqui, está aqui, baixar fontes, você digita isso daí, ou você vai colocar lá no Google, baixar fontes, então ele vai te dar mais sites como opcional. Vou colocar aqui já esse cara aqui para nós não perder muito tempo no vídeo. Então aqui você vai encontrar várias fontes, você pode criar um cadastro teu aí. Então você pode encontrar aqui, muitos estilos de fontes que você deseja baixar para estar utilizando depois lá no seu Canva. Então olha aí, muita fonte legal, todas as fontes, você pode ver muitas coisas aqui que em cima então aqui eu tenho aqui, desenho, estrangeira, letras. Eu vou pegar alguma aqui pessoal, só para nós fazer um teste. Então eu vou clicar em baixar, baixar, muito fácil, olha aí. Então ele já baixa aqui, baixou aqui pessoal, tranquilo. Vamos ver aqui o desenho, vamos dar uma olhada no que temos aqui também. Aqui os desenhos, olha aí, é bem legal, olha essas fontes aqui. Vale muito a pena, né, ter fontes assim para você utilizar depois. Vou baixar isso aqui também, olha, achei muito bacana também isso aqui, olha. Até eu mesmo já vou dar uma atualizada aqui no meu Canva, colocando algumas outras fontes bacanas. Tá, beleza pessoal, bom, já baixei bastante foto aqui, não é foto não, fonte. Tá, agora eu vou lá no Canva. Eu vou vir aqui no Canva. E vou fazer o quê? Vou aqui também, aqui no início. E aqui pessoal, aqui, olha. E aqui em kit da marca, né. Aqui você já pode, né, você vai ver que você pode estar colocando tua logomarca ali para criar suas, extrair, né, as cores da sua marca. E aqui tem fontes da marca, então você pode estar aqui, ó, baixando, colocando aqui, adicionando as fontes, tá. Então, olha só. Então, aqui embaixo, pessoal, você desce. E aqui embaixo, ó, você vai encontrar aqui, ó, faça o upload da fonte. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, download. Você vai clicar aqui para você ver. Deixa eu só fazer o teste, se dá para nós enviar já compactado, né. Então, você tem que clicar aqui em todos os arquivos para aparecer. Eu vou selecionar todos para ver se eu consigo enviar todos de uma vez só. Vamos abrir aqui, ó. Sim, né. Ele está fazendo o upload dos arquivos aqui, ó, bem fácil, olha aí, ó. Olha aí, ó. É, pessoal, ele pede para descompactar, tá. Então, vamos descompactar. Ele trabalha o que é melhor, mais fácil, né, para já extrair um por um. Então, vamos extrair um por um aqui, ó. Tá aparecendo as fontes aqui, ó. Beleza. Muito bem, pessoal, vamos lá agora. Agora tem que estar certo, né. Vamos lá, na área de trabalho, está aqui as fontes, ele já buscou por fontes. Então, essa aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Este, este. Vamos abrir. Sim. Muito bem, pessoal, você pode ver que já apareceu aqui, ó. Tá, já apareceu aqui as fontes que a gente adicionou, tá. E agora, se a gente for aqui, ó, em um, em alguma, em algum post aqui, ó, vamos ver aqui. Vamos pegar um qualquer aqui. E se a gente for aqui, então, em texto. Aqui já tem um, ó, pessoal. E se a gente procurar, olha aqui, ó, outro. Ó, fontes carregadas, já tá, apareceu aqui, ó, fontes carregadas, ó. Já apareceu esse aqui, ó. Aqueles nomes lá apareciam como, já vamos ver aqui, ó, como keys. Aqui, ó, já tem as várias opções de keys. Ransom. Aqui está as opções de Ransom, né. YouTube. YouTube está aqui, então. Né, YouTube. Vamos ver todos. Foi. Flow. Aqui, ó, Flow. É esse aqui. E o Adélia. Adélia. Então, aqui, ó, Adélia. É esse aqui. Então, pode ver, né, pessoal, todos, então, aqui, ó. Já, se eu quisesse trocar aqui essa fonte aqui, então, né. Olha aí. Beleza, fechou. Vocês podem ver que já está aqui, ó. Como, então, adicionar fontes aqui no Canva. Bem faciozinho. Beleza, pessoal? Olha só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá. Espero que vocês tenham gostado, tenha entendido também. Mas se você ficou com alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo aí. Terei maior satisfação de estar respondendo você, tá. Se você está gostando dos vídeos, tiver interesse em estar se inscrevendo, fique bem à vontade aí, tá. A maior satisfação que você seja inscrito aqui no canal, tá bom. Botãozinho vermelho logo abaixo. Também você tem a opção, pessoal, já ali do lado do botãozinho vermelho, de se inscrever, tem a opção seja membro. Dá uma olhada ali em ser membro do canal, para você ver os benefícios que você vai ter sendo membro aqui no canal, tá bom. Então, eu fico por aqui, pessoal. Aguardo você já como inscrito no próximo vídeo. Até mais. Muito bem, pessoal. Separei mais dois vídeos aqui do lado. E do lado do outro lado tem o botão de se inscrever, tá. Não custa nada, como eu falo. Só clica ali e se inscreve. Você só tem a aprender mais coisas, novidades, vídeos, que eu vou trazer para vocês com certeza com alguma coisa que vai te interessar ou vai te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom. Lembrando que na descrição do vídeo sempre tem programas que ajudam você a divulgar ou vender seus produtos. Então, passa lá na descrição do vídeo e dá uma olhada. Pessoal, fico por aqui então e até mais.